Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo para vocês de Roblox, e hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E também com vários inscritos! Isso mesmo! E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo do palhaço, então bora pro vídeo, vai! Bora lá, pessoal! Começou, e tem aqui um shopping, se a gente quiser comprar alguma coisa... Eu não vou comprar nada, pessoal, eu sou a vítima! E eu sou o quê? Ah, é claro, né mãe, você é um palhaço! Julia, você quer um balão? Eu não, tô fora! Ó mãe, você pode cair com teu balão... Você quer um balão, filhinha? Mami, você fica aí com teu balão e eu fico com a minha vida, o que você acha? Olha, você se esconda muito bem, porque eu vou pegar todos! Sem exceção, ok? Sem... Não, não! Todo mundo vai ganhar a balãozinha da tia Cris! Você pode pegar todos, mas não a Julia... Será? Olha só, a palhacinha Cris vai em 3... 3... 2... 1... Você depois solta? Sim! Prepare-se! Peraí... Nossa, já estou vendo! Muitas pessoas correndo! Hã? Que? O que? O que? A garotinha? Não fuja! Você vai ganhar um balão! Tchau, tchau! Ganhou o seu balão! Nossa, nossa, nossa! Calma pessoal, calma aí! Calma! Opa! Garotinha, você também quer um balão! Tome um balão! Galera! Olha lá, mãe! Ganha! Galera! Você quer um balão? Ah, desculpa, meu amiguinho! Você ganhou um balão? Você também quer um balão? Nossa, mãe... Tome um balão! Pare de pular! Mas você tá sem balão! Tome um balão! Você tá sem balão! Sim, mas é para amenizar! Garotinha, você tá escondida aqui embaixo! Já te peguei! Tchau! Gente! Duvido a mãe chegar aqui em cima! Calma, deixa eu ver quantas pessoas ainda tem... Ah, não dá mais para ver quantas pessoas tem! Olha lá, ó, ó, ó! Olha lá, mãe! Calma! Olha lá, mãe, gente! Correndo! Quem quer balão? Ah, garotinha, você tá assistindo TV? E eu tô distribuindo balão! Pfff! Nossa! Pessoal, se a mãe chegar aqui, ela merece ganhar, mas... Não sei! Ah, tá! Olha só, pera aí, essa casa tá vazia! Quando a gente chegar aqui foi difícil! Fiz a limpa, ok! Agora, deixa eu ver, cadê as pessoas? Olha lá, mãe, olha lá, mãe! Oh, tô te vendo! Em cima da árvore! Quando você chegar aqui em cima, eu vou pular com tudo! Ah, vai! Eu vou! Pera, mas por onde que sobe, gente? Calma aí! Eu tô entalada! Pera, deixa eu ver, tem mais alguém? Tem mais alguém? Não sei! Não sei, gente! Tem alguém ainda? Não sei! Vai gastar os seus dois minutos tentando subir na minha árvore e tentar me matar, sendo que eu vou depois cair? Nossa, gente, calma! Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu enxergo alguém! Gente, será que a gente... Eu só vejo a Julia! Ah, haha! Quantas pessoas tem, será? Eu acho que só tá eu, mãe! Eu também tô achando! Vai, sobe! 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 Eu vou subir! Sobe! Ah, gente! É muito difícil! Sobe, mãe! Ah, ela tá subindo! Calma! Calma! Não! Vai, sobe! Acredito em você, palhaço! Claro! Ah! Ah, 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 ah! Juninha, balãozinho! Ah, 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 ah! Falta aqui, Julia! Ah, ah, ah! Para! Ah! Parada, não! Parada! Paradinha! Ah, ah! Mami! Ah! Mami, você tá te perseguindo! Ah! Meu Deus, gente! Essa menina não para de pular! Ah! Ih! Gente, cadê ela? Pera, calma, perdi... Perdi! Onde que eu tô? Gente, cadê ela? Não! Não! Júlia, cadê você? Gente, como é que a mãe não tá me vendo? Ah, cara, eu tô... Parada, menina! Não, não, não! Gente, ela não para quieta! Ela sumiu de novo. Calma, calma, calma. Não, não, eu vi, eu vi, eu vi. 50 pessoas! Para, que dói menos! Não! Não, pessoal! Opa, pera aí! Eu te matei, mas então significa que tem mais alguém, porque não acabou? Ihuuu! Capaz, eu achei que não tinha mais ninguém! Tem como eu ver onde que tá as pessoas? Não tem mais como eu ver. Mas só veja quantas pessoas tem. Não tem como eu ver. Não! Não! Ah, apareceu na tela pra mim que é 4. 4 pessoas! Gente! Mami, você só tem 16 segundos! 4 pessoas, eu não vou pegar essas 4 pessoas! Elas são super escondidas. Gente, mas eu tô olhando pra cima, não tem ninguém! Calma... Opa! Apareceu alguém aqui! Tchá! 3, 2, 1, e aí, pessoal! Ah, não acredito! A Mami, esse palhaço não conseguiu! Bora lá, pessoal! Começou! Sempre aparece esse shopping, mas você quer comprar alguma coisa? Eu não vou. Não, não, não quero. Onde que a gente pode esconder? Gente, eu não conheço aqui, eu não tenho a menor ideia! Ih, eu também não, mãe. Ixi... Pera, se eu for praquele lado, quer dizer que o palhaço vai ter tendência de ir pra aquele lado, então eu não vou. Nossa... Não, mas aqui não tem nada pra se esconder! E ó, o palhaço é o nosso inscrito, José Roberto! Um beijo pra você, José! Isso aí, pessoal! Um beijo! Só que eu vou tentar me esconder dele! Eu também! Espero que ele não me ache! Mas esse mapa tá muito claro, não tem onde se esconder direito, Ju! Pois é! Onde que a gente vai esconder? Até agora eu não achei um lugar! Tá, esse tanque aqui tem como entrar dentro? Ih, não tem, Ju, eu tentei entrar dentro de um tanque aqui. Oh, oh, eu acho que ele já saiu, né? Ai, meu Deus... Ai, eu já tô vendo ele! Gente... Não, vai dar muito ruim! Gente, essa partida vai ser muito rápida pra ele, eu acho! Eu acho que também tá muito claro! A não ser que você fique enrolando, né? Daí... Nossa... Ai, pessoal, tomara que ele não veio pra cá! Ai, tem uma pessoa aqui! Ih, ele tá aqui! Ele tá aqui! Bom, a mãe não tá aqui, então ele não tá aqui! Calma! Espero que ele não venha aqui atrás do carro, gente! Ele tá passando aqui! Ai, ai, ai! Corre! Eu tô te vendo, Ju! Mãe... O quê? Ele tá aqui! Ah, corre! Ele tá atrás de você! Corre, 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 corre! Corre! Corre, gente! Gente, ele tá muito perto! Nossa! Vixe! Ai, não, ele tá atrás de mim! Socorro! Ai, deu muito ruim! Sério! Não! Gente, eu não achei um lugar pra esconder! Gente, 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 o palhaço tá vindo atrás de mim! O palhaço tá atrás de mim! Ah, não, não! Você veio pra cá, Ju! Ah! Ai, ele desistiu de mim! Ah, não! Não, 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 não! Pessoal... Ela tá atrás de mim agora! Dê trabalho pras pessoas que daí elas desistem de você! Ai, socorro! Socorro! Eu tenho medo de olhar pra trás! Cadê ele? Cadê ele? Gente! Meu Deus do céu, ele tava me perseguindo! Mãe, ele também tava me perseguindo! Gente, socorro! Garota, ele tá vindo, hein? Tem ninguém aqui não, né? Não, beleza! Ah não, ele tá vindo pra cá, Ju! Ah, mãe! Ele tá vindo pra cá! Quando eu acho um lugar seguro, você vem pra cá! Nossa, tá geral, tá aqui! Pois é! Calma, 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 calma! Esconde, esconde! Ah, eu vou ficar nessa roda aqui! Isso, isso! Ai, meu Deus, a hora que ele aparecer também já era! Ai, ai, pessoal... Ah, ele tá ali, ele tá ali! Sério? Ele vai vim, ele tá vindo, ele tá vindo, mãe! Ele tá vindo! E um beijo pro Dudu Mineboy, que também tá jogando com a gente! Isso aí, pessoal, um beijo! Bora se esconder, hein? Mas, mas, mas... Ah, ele tá aqui, gente! Não! Foge, Ju! Corre, Ju! Corre, Ju! Corre, corre! Ele tá vindo atrás da gente! Não, não, não! Meu Deus do céu! Ai, ele tava pulando, eu fui tentar pular por cima da cabeça dele, daí ele me matou! Sério? Morreu, Ju? Morrei, mãe! Nossa, e agora? Mãe, ele tá te perseguindo muito! Sério? Cuidado, cuidado! Ai, ele tá sem saída! Não! Já era, pessoal! Ai, não, pessoal! Não conseguimos! Não conseguimos! Não conseguimos! Ai, não, gente! Eu não gostei nada disso! Eu sou palhaço! Não, não, não! Você quer um balão, mãe? Não, eu não quero! Agora você vai querer um balão, não vai? Você quer se vingar, é isso mesmo? Você não tava me oferecendo agora? Agora eu vou te dar um! Ai, gente, eu não quero balão coisa nenhuma! Se preparem, porque... Você tem um balão amarelo? Quem sabe eu queira! Eu posso pintar! Hahaha! Eu posso pintar! Na verdade, eu não tenho balão mais, né? Gente, aonde que eu me escondo da Julia? Socorro! 10 segundinhos! Ai, ai, ai... Ai, eu caí do lugar que eu tava! Não! Eu vou te pegar! Não vai não! Eu vou, vou pegar todo mundo! Vai fora! Não vai! Não vai! Oh oh! Tudo ficou escuro! Tem 15 pessoas! Nossa! Vamos procurar elas! Ai, muita calma, muita calma! Dentro dessa casa vai ter pessoa, não é possível! Ai, ai, ai! Que medo! Opa! Aham, achou que você ia se esconder aí? Que, já pegou alguém? Claro! O que que tem aqui? Opa! Opa, era um inscrito, gente! Ah, sério? Calma aí, falta 13 pessoas! Ai, ai! Um beijo pra Mari, eu acho que a Ju acabou de matar ela, gente! Não, não, não foi a Mari não! Ah, não foi a Mari? Mas ela falou que ela já morreu! Ah tá, então eu matei também ela! Então foi ela! Não, eu matei também ela! Ah tá! Pera, aqui não tem ninguém! Gente do céu! Hum! Aqui nesse celeiro, provavelmente tem pessoas! Sempre tem! Que não... Deixa eu ver... Que medo! Que não... Pera, opa! Não! Não tem ninguém? Cadê o povo? O louco! Ai, ai, ai... Não, não tem ninguém... Hum... Vai, Ju! Maminha, eu tô procurando! Me procura! Quero ver se você acha! Gente, porque na minha vez tá todo mundo se escondendo! Né? Sim... Na vez de todo mundo, todo mundo assim... Opa, falta 12! Ah tá, falta 12, ok! Tudo isso ainda? Então! Tô indo pros 12! O tempo voa, não é mesmo? Ai, ai, ai... Pá! Tá difícil, Julinha! Morreu? Gente... Olha só, que bonitinho! Ai meu Deus do céu! Todo mundo nas plantaçõezinha! Nossa! Eu vi isso! Pera... Opa! Nossa! Ju do céu, quantos que falta agora? Pera aí... Opa! Falta 8! Nossa! Aqui, não tem ninguém... Opa! Ai, ai... Falta 7! 7! 7? Eu tô entre os 7, galera! Caraca... Já, já tá bom... Ah! Uh! O quê? Uh! O quê? Raiá! Achei um lugar secreto! Sério? Aham! Nossa! 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 Tem pessoas aí? Nossa, tinha 3 pessoas! Tati, brincadeira, faltam quantas agora? 4! Aham! Aham! Ai, que legal! Meu Deus do céu! Que medo! Caraca! Eu? Eu tô por aí! Pera aí... Eu tô por aí... Tô por aí... Você já passou por mim, já! Ufa! Já? Já... Ah, já? Já... Já... Como é que você chegou nessa árvore? Aaaah! Sério que você tá por aqui? Como é que você chegou nessa árvorezinha? Como? Como que eu cheguei? Como? Como, mãe? Como? Escapando de minha? Ah, ó... Cadê você? Onde você tá? Não consigo... Aaaaaah! Sai! Sai daqui! Sai! Não, 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 não! Você quer um balão? Não! Gente, eu não acredito! Você quer um balãozinho? Nossa, tá de brincadeira! Ai... Não, vou aproveitar que eu morrer aqui! Um beijo pra Lara! Um beijo! Gente do céu, o que que é isso, Ju? Que foi? Tá matando geral, quantas pessoas faltam? Então, não sei, falta três, só. Três? Onde é que tá esse povo? Pera aí, deixa eu ver aqui, quantas que faltam, uma... É, falta três mesmo! Falta três, aham. Aham. Nossa, será que você vai conseguir? 23 segundos. Na verdade, falta 20 segundos agora. É. Calma. Então. Esse povo... Não sei. Não tenho a menor ideia. Pessoal, cadê vocês? Gente, que difícil. É difícil. Eu achei uma garotinha, só que ela correu. Sério? Uhum. E você perdeu ela. Ih, acabou! Ah, não! Saiu, ela tá toda correndo! Pessoal, três pessoas sobreviveram, ah não! Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tenham gostado, deixe seu like, seu like, seu like, seu like, seus vídeos, com vídeos sociais, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Transcrição e Legendas Pedro Negri